Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. Vamos dar continuidade à correção das questões de matemática que caíram para a GCM de salto no último domingo. Iremos corrigir mais três questões na aula de hoje. Espero que você tenha assistido a nossa primeira aula, onde eu corrigi as duas primeiras questões. E vamos focar, porque a prova para a Praia Grande, Malá e Imbuguaçu está chegando. E essas correções irão te ajudar nessas provas, tranquilo? Então, se você quer saber o que caiu em salto, já sabe, né? Vem comigo e no caminho eu te explico. Bora lá, senhores! Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like caso você goste do vídeo aí. Estou corrigindo todas as questões que caíram nessa prova de salto. Foram 15 questões e vai dar uma bagagem maravilhosa para que você consiga ir bem na sua prova para Malá. Malá, Imbuguaçu e também Praia Grande. Claro, tem Santo André no mês de setembro. Mas aí a Banca Bonés tem mudado a estrutura das suas provas, cobrando muito gráfico, tabela, enfim. Mas eu também irei corrigir logo mais a prova que caiu para Sertãozinho no último domingo. E aí também são 10 questões que eu vou conseguir te auxiliar aí, tudo bem? Por isso é importante se inscrever, ativar o sininho aí, se você for fazer alguma dessas provas citadas. Bora para a nossa primeira questão de hoje, que foi a questão 18. Oi aí, produção! A 18 falava o seguinte, ó. Considerando a equação abaixo, qual o valor de X para Y igual a 8? Então ele está afirmando que o Y vale 8. Senhores, uma questão de equação do primeiro grau. Eu vim falar, eu corrigi várias questões para essa banca aí. A SH Dias é maravilhosa, ela é bem tranquila. Ela nem cobra situação problema. É bem fácil mesmo. Se você tiver os conceitos um a um de cada tema aí da matemática, você consegue muito bem na prova da SH Dias. Tranquilo? E já fica aqui como uma deixa, tá? Em breve vai abrir o concurso para ITU. Geralmente quem faz a banca que faz a prova de ITU é a SH Dias. Então, já vai se atualizando aí. Depois, quando eu abrir esse concurso, volta aqui e assiste novamente essas aulas, porque vai te ajudar bastante, tá bom? Bora lá! E a expressão é essa daqui, ó. Y igual a 6X dividido para 3 mais o 2. Qual que é a sacada dessa banca? Eu fiz a prova de Itabira, foi essa banca também. Assim como Santa Bárbara do Oeste também foi essa banca. Ela usa muito esse tipo de nomenclatura aqui, ó. Ela poderia muito bem colocar o 6X sobre 3 mais o 2 igual a Y. É a mesma coisa, tá, senhores? É a mesma coisa. Só que aqui você já iria conseguir perceber que é uma divisão, certo? Você tá vendo isso? Dessa maneira que ela põe, fica um pouco mais complexo de você perceber que o 6 está sendo dividido para 3. Concorda comigo? E essa é a sacada da banca. Ela fez essa mesma jogada nas outras provas dela, tudo bem? Mas, ó, eu vou até apagar esse modelo que tá aqui, pra que você enxergue aqui, ó. 6 dividido para 3 dá 2. Então você já saberia. E outra, ó, ele falou o valor do Y. O Y vale 8. Então, no lugar da letra Y, eu vou pôr o valor que ele vale, ó. Vale 8. Igual 6 dividido para 2, quer dizer, 6 dividido para 3 dá 2. 2X mais o 2. Percebe? Ficou muito fácil. E eu falei isso nas nossas correções para salto. Você tem que aprender a equação do primeiro grau, porque é a base da matemática. Se você ainda tem dificuldade com isso, realmente você vai ter dificuldade com matemática. E aí não adianta você falar pra mim que você tem dificuldade em interpretação. Não é só isso. Você tem que dominar isso. Aí sim, depois você vai conseguir interpretar as questões naturalmente. Tranquilo? Ó, aqui o 2 que tá somando vem pra cá subtraindo. Então vai ficar 8 menos o 2 igual a 2X. 8 menos o 2 dá 6, igual a 2X. O 2 que tá multiplicando vem pra cá dividindo. Então vai ficar assim ó, X igual a 6 dividido para 2 e 6 dividido para 2 dá 3. Tranquilo? Essa era a ideia aí dessa questão de equação do primeiro grau. Alternativa correta aí, produção. Alternativa B de Bravo. Bem tranquilo, bem fácil, né senhores? Não tem o que errar aí. Tranquilo? Espero que você tenha aceitado. Não esquece do like. Dá o like aí e bora pra mais uma correção. Bora lá, questão 19. Falar o seguinte ó, um menino tem 4 tênis, preto, azul, branco e cinza e 2 pares de meias, preto e branco. Sendo assim, quantas combinações distintas ele pode fazer? Embora tá falando de combinações distintas, senhor, isso aqui é uma questão de 2º ano do ensino fundamental. Ok? 2º ano do ensino fundamental, se você pegar um livro lá, se você tiver um filho, no 2º ano, você vai ver que tem esse tipo de combinações aqui, tudo bem? E aí ó, por mais que você não soubesse fazer a multiplicação, porque a multiplicação é isso aqui ó, 4 vezes 2, só isso. Essa é a resposta. Era só isso. Mas pra que você entenda, se caso cair alguma questão dessa numa outra, pra uma futura sua. Pense o seguinte ó, eu tenho um tênis, eu vou colocar, um tênis no caso é uma meia, né? Eu vou colocar que seja azul e vermelho, ó, tudo bem? E aí eu tenho 4, 4, ó, meia e meia, beleza? Eu tenho 4 tênis, ó, 1, 2, 3, 4. Então, com esse par de meia eu consigo me vestir 4 maneiras diferentes, certo? E com a meia vermelha, eu também vou conseguir me vestir distintamente, ou seja, sem repetir as roupas aí, mais 4 vezes. Era só isso, senhor, só isso, tudo bem? Não levei nem 30 segundos pra responder essa questão aqui, ó. Deixa eu ver aí, produção, alternativa C, de sapato. E aqui eu já vou abrir um parênteses, porque assim, eu tenho visto muitos comentários aqui no canal, de pessoas me corrigindo, falando, ah, professor, você manda bem na matemática, mas você fala C de sapato, né? C de salsicha, A de habilitação. Senhores, é uma zoeira, pelo amor de Deus. Nós sabe falar direito. Mas é um, ô, me ajuda aí, vai, gente. Mas beleza, fica a dica aí. Essa é uma forma de fixar aí o conteúdo pra vocês, de uma forma divertida, tudo bem? Mas eu sei que C, eu vou até parar de falar de C de sapato, aqui nesse caso, é C de Sebastião. Brasil! Bora pra mais uma. Bora lá, nossa vigésima questão. Questão 20 falava o seguinte, ó, simplifique a expressão abaixo, realizando as operações. Em seguida, assinar a alternativa que represente o resultado multiplicado por 3. Aqui, a questão é essa, aqui, ó, 2 terços, mais 1 meio, mais 3 meios. E aí, ó, de novo, né? A questão, ela colocou dessa maneira aqui, né, ó. Ela colocou dessa maneira aqui, mas lembrando que fração é em pé, né, ó, um em cima do outro, tudo bem? É uma sacada que essa banca coloca aí pra dificultar. Quando você coloca em pé, você já percebe, ó, que esses dois últimos eu poderia juntar, porque eles têm denominadores iguais, né? Então, eu nunca somo embaixo, nunca, bastava eu juntar, então vai ficar assim, ó. Esse, cara, eu só vou copiar, mais, como eu falei, ó, só junta. Embaixo não muda, 1 mais 3 dá 4. Aqui eu poderia fazer a divisão, né, 4 junto a 2, daria 2, já seria bem mais fácil. Mas eu vou deixar dessa maneira, pra que você entenda a ideia de uma soma de frações com denominadores diferentes. Ou seja, esses caras de baixo são diferentes, tudo bem? Quando isso acontecer, senhores, você tem que tirar o MMC, ok? O MMC de 3 e 2, ó, só pra relembrar, é você fatorar em números primos aqui, né, ó. Por 2, por 3, 3 vezes 2 dá 6, tudo bem? Aí você coloca o 6 aqui, e divide pro de baixo, multiplica pelo de cima, ó. 6 dividido pra 3 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, dá o de mais aqui. 6 dividido pra 2 dá 3, 3 vezes o 4 dá 12, 4 mais 12 vai dar 16. 16 dividido pra 6, só que 16 dividido pra 6, senhores, são números pares. E aí, qual que é a ideia? Sempre simplificar. No caso aqui, ó, os dois estão na tabuada 2. 16 dividido pra 2 dá 8. E 6 dividido pra 2 dá 3. Só que, cuidado aí, tá, ó. Ele fala, não é só saber responder, né, o conceito em si. Ele fala lá no final, e você vai pegar o resultado, que eu acabei de chegar no resultado, e vai multiplicar por 3. Então, ou seja, esse cara eu vou fazer vezes 3. 3 vezes o 8, concorda que vai ser 24? Ó, e a multiplicação é só de cima pra de cima, tudo bem? 24 dividido pra 3 dá 8. E aqui entrou num debate aí, né? Alguns candidatos estão querendo recurso. Por quê? Põe aí, produção. Porque a alternativa A é 24 sobre 3. E a alternativa correta, que é a alternativa D de jeans, é a 8. Beleza? O número 8. Senhores, vou dizer pra vocês. Eu, particularmente, se sou da banca, não concedo recurso nessa questão. Por quê? Na matemática nós aprendemos o seguinte. Sempre que tiver uma fração, você tem que deixar ela de forma irredutível. O que significa isso? Tem que simplificar até não dar mais, tudo bem? Até ficar irredutível. E aí, quando você tem uma alternativa como essa, ou até mesmo a alternativa B, que tá 12 sobre 8. Por eliminação, por eu já conhecer um pouco de matemática, sem fazer conta, a A e a B eu não iria nunca. Porque, ao olhar pra elas, eu ia perceber que dá pra simplificar as duas. E não pode ter alternativa em prova nenhuma de questões que ainda dê pra simplificar. Tranquilo? Então, por isso, eu acho que não cabe recurso. O mais correto mesmo, embora elas pareçam ser iguais, né? Mas o mais correto é sempre a forma irredutível. Faça o seu recurso. É um direito que você tem, se você, caso, errou essa questão aí. Mas eu, particularmente, não concederia recurso nessa questão. Porque, realmente, a alternativa D, de DINS, pra mim, é a correta. Tranquilo? Espero ter te ajudado. Na próxima aula, eu venho corrigir mais algumas questões pra gente conseguir finalizar essas 15 questões aí de matemática. Tranquilo? Então, eu te aguardo na nossa próxima aula. Forte abraço. E até lá.